A tentativa de homicídio foi registrada pouco depois das 21 horas da noite da última quarta-feira, na rua Sapezal, no bairro Jardim Morata da Serra. A vítima, Gilson Souza, nascimento de 23 anos, que acabou sendo alvejado por diversos disparos de arma de fogo na porta de sua residência. De acordo com informações da esposa da vítima, que não quis se identificar, um homem chegou e bateu palma em frente à casa. Quando Gilson saiu, ela escutou diversos disparos. A guarnição do tenente Capobianco, que esteve atendendo esta ocorrência no bairro Jardim Morata da Serra, nos passam as primeiras informações deste caso. A vítima, Gilson, nascimento de 23 anos, foi ferida por disparo de arma de fogo, onde acertou a boca e se alojou na mandíbula. A esposa dele estava próxima, ouviu bater palma lá na casa e logo em seguida ouviu os disparos. Ele correu para dentro e acabou caindo ao solo. E logo em seguida também o indivíduo que fez, ele provavelmente já estava em apoio de uma motocicleta e já saiu do local. A gente percebe, tenente, que ele foi disposto mesmo a cometer o ato, até porque ele correu para dentro da casa da vítima atirando. Isso, não foi algo incidental, foi realmente planejado a tentativa da execução desse rapaz aí. Contudo, esse rapaz, ele possui já a passagem de roubo. Então, às vezes, acredita-se que pode ser justiça, alguém tentando fazer justiça com as próprias mãos, ou então algum outro interesse. Para deixar mais claro, vale ressaltar que ela fala isso porque, segundo ela, ela conheceu a pessoa que chegou efetuando os disparos. Segundo a vítima, ela aparentemente conhece o rapaz que fez isso daí, inclusive pertence a algum supermercado da cidade. Gilson Souza Nascimento deu entrada no Hospital Vare do Guaporé minutos após ser alvejado por alguns disparos. O corpo de bombeiros foi quem esteve prestando os primeiros socorros no local. Nós chegamos ao local, nos deparamos com o paciente, ele estava em decúbito dorsal, apresentando vários ferimentos ocasionados por arma de fogo. Agora, dessa forma, ele foi encaminhado para a Santa Casa. Com a experiência de vocês, dá para saber se é grave ou não? Sim, a situação do rapaz é grave e, possivelmente, ele vai ser encaminhado para Cáceres. Quase duas horas após o acontecimento e ser avaliado pelo médico, foi constatado que Gilson Souza Nascimento foi atingido por quatro disparos. Um deles pegou o seu maxilar, o outro a região da costela, um pegou o de raspão no braço e outro pegou o próximo a sua virilha. Deste modo, a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional em Cáceres para que fosse melhor avaliado pelos médicos.